E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador para Super Aquisições de 2 de Dezembro, praticamente minha compra de Natal. Começando por The Boys, no topo da colina, com as espadas de mil homens, penúltimo volume, penúltima edição. Só vou folhear o comecinho porque eu não quero spoiler, e eu acredito que vocês também não querem, né? Traz as edições 60 a 65 do The Boys. Aí temos Liga da Justiça, volume 6. Pessoal reclamando que a qualidade do sulfite está inferior, tá? As outras edições. Muito triste isso. Quarto Mundo, Jack Kirby, volume 6. Realmente, é uma página mais fina, galera. Batman Superman, número 5. Tá difícil de folhear isso daqui. Liga da Justiça, Odisseia, número 3. Titãs, fura explosiva. Com o Dan Jurgers, gosto bastante dele. Aí, nessa edição, temos... Foi uma minissérie mesmo, Titãs, 1x7. Tá bonita essa edição dos Titãs, hein? Aí, Hulk, Futuro Imperfeito. Novo selo aí, Marvel Vintage. Traz... Hulk Futuro Imperfeito 1, 2. Embora seja um clássico, é inédito para mim. O problema desses clássicos é que quem leu na época estava acostumado com a roteirização do artista, no caso, que é o Peter David. Acredito que sim, Peter David. Então, embora seja um especial, você está acostumado com o roteiro dele, da mensal. Então, a gente, assim, que está desvinculado no tempo, digamos assim, 30 anos do futuro, a gente estranha. E, às vezes, o impacto não é o mesmo, tá? Soldado Invernal. Traz... Fear Itself, 7.1 e Winter Soldier, de 2012, 1x14. Ah, 1x14. Um ano, praticamente, aí, de histórias. Parece ser muito bom. E aí, por fim, o espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, volume 4. Que traz aqui as edições Amazing Spider-Man, 58 a 67, o anual número 5, e a revista Espectacular 1 e 2, e Marvel Super Heroes 14. Estranho, uma história preto e branco aqui no meio. É, deve ser assim, galera. É um especial, o espetacular Spider-Man 1. Mas me digam se isso daí está correto, tá? Não sei dizer. Isso daí, galera. Até o próximo vídeo.